Olá, mais uma vez aqui reunidos para honra e glória do Senhor Jesus, eu espero neste momento encontrar você bem e a minha oração é que quando, depois que você ouvir esse vídeo, você saia melhor ainda. Então desde já, que Deus abençoe você, que Deus acalme o seu coração, que Deus tire toda a ansiedade, toda a tristeza e que Deus abençoe esse momento, que ele seja regido pelo poder do Espírito Santo, não só esse momento, mas como a sua vida, a minha vida. Essa é a minha oração para nós nesse momento, amém? Hoje, o tema de hoje é Moisés, Moisés é o nosso tema de hoje. E eu abro a nossa reflexão com as palavras de Samuel Wilby Force, que diz assim, Lindas palavras, falando de Deus, né? E quando a nossa esperança está morrendo, é então que Deus interfere, que Deus nos ajude. Moisés, meus irmãos, o líder que tirou o Israel da escravidão, esse foi Moisés, um grande líder. Moisés, o homem que Deus usou para dividir o Mar Vermelho. Moisés, o porta-voz dos dez mandamentos. Moisés, o assassino? Ó, e aí? É aí que a nossa história, é aí que a história dele deveria começar. Pois Deus escolheu um homem que havia tirado a vida de outro homem e transformou esse homem, Moisés, em um modelo excelente de misericórdia e redenção. Desde o nascimento, Moisés havia sido separado para ser o libertador do seu povo. Contudo, no momento em que matou um homem, se ele escondeu o corpo desse homem na areia, conforme lemos lá em Êxodo 2, ele mesmo se encontrava necessitado de livramento. O assassinato, por mais estranho que pareça, foi ocasionado por uma tentativa equivocada de Moisés, de apoiar a causa do seu povo, os antigos hebreus. Não foi um começo promissor, o começo de Moisés. Lemos, em Êxodo 2, de 11 a 15, que certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que o seu povo realizava no seu dia a dia. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Essa palavra, como foi dito, está no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 11 ao versículo 15. Quando Moisés cometeu o homicídio, ele se desviou terrivelmente do seu caminho. Como Deus pode usar alguém assim? Você já se perguntou como Deus pode usar um assassino? Um homem que precisou fugir para preservar a própria vida. Precisou sair do Egito, onde o seu povo estava escravizado para habitar como refugiado na terra de Midian. Moisés não poderia ter estado mais longe de Deus naquele momento, ou poderia. De fato, ele passou os 40 anos seguintes na terra de Midian. Mas Deus, meus irmãos, não havia se esquecido de Moisés. Nem os propósitos de Deus haviam sido frustrados quando Moisés se ausentou do Egito. O propósito de Deus estava sendo realizado durante a longa jornada de Moisés em Midian. De príncipe no Egito, ele era agora um pastor de ovelhas. Deus poderia usar um pastor? Deus poderia usar um simples pastor? Ora, mais tarde, ele chamaria um jovem chamado Davi para que deixasse o pastoreio de ovelhas a fim de se tornar o futuro rei de Israel. Então, a resposta, meus irmãos, é sim. O mesmo Senhor soberano que foi capaz de realizar tudo o que ocorreu séculos antes na vida de Moisés. Ele também fez a mesma coisa na vida de Davi. Usa um simples pastor para ser rei em Israel. Deus se revelou a Moisés durante a época em que este era um pastor nas árvores verdejantes sobre os montes altos do deserto do Sinai. A vida como pastor tornara-se rotineira para Moisés. E naquele dia, Moisés estava guiando o rebanho para o outro lado do deserto. Foi então quando aconteceu, conforme lemos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Isso foi um milagre. Deus suspendeu as leis da natureza para que uma sarça fosse iluminada pelo fogo e mesmo assim não fosse consumida. Porém, mais coisas aconteceram. Moisés, aproximando-se, ouviu a voz do Senhor do meio da sarça, chamando o seu nome. Moisés, Moisés, isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Foi uma teofonia. Isso é um termo técnico que significa aparição de Deus. O fogo era e continua a ser associado à presença de Deus. Ao longo das escrituras, o fogo é símbolo da deidade. Quando Deus iniciou a aliança com Abraão, a tocha acesa denotava a presença de Deus. Do mesmo modo, a sarça ardente simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E que simbolismo há no fato de ela não ser consumida? Por que a sarça ardente ardia em fogo e não era consumida? Ela não era queimada, ela ainda continuava como antes. A nossa certeza é de que a presença de Deus estava naquele lugar. A nossa certeza eterna da presença de Deus. Deus pode nos encontrar aonde quer que nós estejamos e nos transformar em quem Ele quiser. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que jornada você está seguindo. Eu sei é que Deus conhece você pelo nome. Sabe tudo o que você está passando. E seja lá aonde você estiver, Deus sabe e conhece você. Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida nós precisamos confiar e acreditar. Que Deus tem um propósito certo para as nossas vidas. Sua intervenção na vida de Moisés é testemunho disso. Às vezes há milagres encostados em postes bem na nossa esquina, na nossa rua, na nossa comunidade. Deus apareceu a Moisés nos acontecimentos comuns da vida dele. Mas não houve nada de comum no chamado de Deus na vida de Moisés. Moisés, meus irmãos, foi testado. Moisés foi refinado durante a jornada pelo deserto. Moisés agora era um homem que Deus poderia começar a usar. Porque Deus já tinha testado. Deus já tinha moldado. Deus já tinha refinado. O que mais podemos aprender com essa teofonia e com o chamado divino de Moisés? Nós podemos aprender que Deus começou a se revelar no fogo teofânico ao chamar Moisés com um padrão de linguagem. Moisés, Moisés, que pode ser chamado de repetição de afeto. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Moisés, o homicida, não era ninguém menos do que Moisés, o amado de Deus Pai. Humilhado e quebrantado, ele agora estava pronto para ser transformado pelo amor que o chamara na saça ardente. Talvez ele tivesse desistido de si mesmo, tamanha fosse a sua desilusão ou talvez uma tristeza tivesse tomado conta do seu coração. Mas Deus nunca desistiria, nunca desistiu de Moisés. Apesar de ser versado nos costumes do Egito, de estar envolvido naquela cultura e de ser poderoso naquele país, por ter sido príncipe anteriormente, ainda havia lições a ser aprendidas e um poder a enfrentar, o qual era diferente de tudo o que ele havia visto e vivido na terra do Egito. Na transformação que começou a acontecer na vida de Moisés, teve a presença constante do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso e que existe sempre. Ele tem um propósito para as nossas vidas, como ele tinha para a vida de Moisés. Ele ficou ao lado de Moisés e chamou Moisés pelo nome. Moisés manifestou-se com palavras maravilhosas, manifestou-se com sinais de poder e propósitos amorosos revelados para o seu filho a quem ele chamou. Tal revelação ocasionou uma transformação profunda na alma de Moisés. Moisés atravessou uma crise terrível e tornou-se outro homem. O sábio, versado em todo o conhecimento do Egito, a grande alma poderosa em palavras e atitudes, o profundo intelecto filosófico, era assim que era o Egito, repleto de toda a sabedoria transmitida. Educado foi Moisés em todas as sutilezas das escolas de pensamento, perito em grandes assuntos, foi levado à maturidade. Pela solidão, pela natureza e pela convivência consigo mesmo no deserto. E estas coisas permaneceram, mas em todas elas ocorreu uma mudança poderosa, uma vez que ali, sobre o cume da montanha, se estabeleceu a coroa da névoa matinal, dotando de glória cada pico, pináculo e penhasco. Assim foi o que aconteceu. Seguindo com a história do Egito, com a história de Moisés, um líder maravilhoso, que a Bíblia nos diz que foi o homem mais humilde da face da terra. Lembro também, meus irmãos, que as dez pragas foram os meios pelos quais o Egito, aquele a quem Deus levantou para libertar o seu povo e seu rei, foram oprimidos e conquistados. As dez pragas começaram, meus irmãos, como todos os julgamentos de Deus, no estrondo, abafado e distante da voz de alerta. Deus levanta Moisés, tira Moisés do deserto e envia ele de volta para o Egito para libertar o seu povo. Quando Moisés procura o rei, o coração do rei está endurecido pelo próprio Deus, para que Deus possa se manifestar de uma maneira sobrenatural naquele lugar e mostrar o seu grande poder. E foi, então, através das dez pragas, o meio usado no Egito contra um rei que oprimia o povo israelita. Depois, as dez pragas passaram ao estampido e ao estouro de sentença imediata. O envio das dez pragas terminou em trevas e desolação no cerne do Egito. Esse grande e terrível drama desenrola-se no livro de Êxodo. Deus começou a moldar a vida coletiva de seu povo escolhido pelo resto de sua existência. Israel lembrou-se do Êxodo como o principal acontecimento da sua história. Portanto, no Êxodo podemos ver o que Deus pretendia ao escolher um povo para si. Em Êxodo 9,16, fala uma palavra a faraó para explicar-lhe e a nós também o porquê de ter Deus multiplicado seus atos poderosos em dez pragas em vez de resolver logo o destino do Egito com uma rápida catástrofe. Esse texto é tão crucial que o apóstolo Paulo cita em Romanos 9,17 para resumir o propósito de Deus no Êxodo. Deus diz a faraó, eu o mantive em pé ou designei exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, o objetivo do Êxodo foi criar uma reputação mundial para Deus e na realização dessa tarefa estupenda, Moisés foi um instrumento escolhido por Deus, seu emissário e porta-voz nessa missão. O objetivo das dez pragas e da travessia milagrosa do Mar Vermelho foi demonstrar o impressionante poder de Deus em favor do seu povo, o qual fora escolhido liberalmente a fim de que esta reputação e este nome fossem declarados por todo mundo. que Deus é rei, que Deus é poderoso, como Ele nunca houve e jamais haverá um Deus tão poderoso. Conforme registrado na escritura, as dez pragas foram, em primeiro lugar, a transformação das águas do Egito em sangue, segundo, as rãs, terceiro, os piolhos, quarto, as moscas, quinta, a morte dos rebanhos no Egito, sexto, as feridas purulentas, sétimo, o granizo, oitavo, os gafanhotos, a nona praga foram as trevas e a décima praga foi a morte dos primogênitos. Algumas coisas podem ser observadas nessas pragas. Primeiro, que o livramento de Israel do Egito foi um feito totalmente divino e esteve sob o completo controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle da história. A história da humanidade sempre esteve com as suas rédeas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Desde aquele tempo, nesse tempo e será assim para sempre. O êxodo iminente é um drama do qual Deus é o autor, Deus é o produtor, o diretor e também o ator principal, se nós podemos tratar assim de uma maneira figurada. O propósito não é introduzir uma nova filosofia abstrata da soberania de Deus, mas o que acontece é mais uma confirmação de que Deus estava com Moisés e de que Deus estava com o seu povo Israel. Agora, então, começamos a ver quão dominante sua presença realmente é. Não somente o destino de Israel, meus irmãos, estava nas mãos de Deus, mas o destino do Egito, de todo o Egito. O Egito era uma potência mundial naquele tempo, era uma grande potência, era um povo vencedor, um povo rico. Então, esse povo, o destino do Egito também estava nas mãos de Deus, não somente o povo de Israel. O contexto das pragas poderia ser visto como um drama cujas personagens são Deus, o Egito e Israel. O objetivo desse drama é triplo. Primeiro, revelar o poder de Deus sobre seus inimigos. Segundo, demonstrar que Israel pertence a Deus e não a faraó. E terceiro, estabelecer a fé de Israel em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Dentro desse drama, há três ações distintas. Primeiro, é uma ação exploratória, é uma ação indiciativa de Deus e terceiro, é uma ação executiva do Deus Todo-Poderoso. Na ação exploratória, Moisés aparece diante de Israel e de faraó. Esses encontros são narrados no livro de Êxodo capítulo 4, 29, 6, 8, Êxodo 6, 9, Êxodo 7, 13. Os dois primeiros encontros em Êxodo estabelecem o cenário. Nos versículos finais de Êxodo 4, Moisés e seu irmão Arão aparecem diante dos filhos de Israel. Milagres são operados por meio dele e o povo crê que Moisés é o agente prometido para o livramento das mãos pesadas do rei do Egito. Lemos no versículo de 29 a 31 do capítulo 4, Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração ao Senhor seu Deus. Nos versículos iniciais de Êxodo 5, o encontro de Moisés e Arão com o faraó é descrito. Moisés implora pela liberação dos israelitas ao faraó e em resposta o faraó despreza a existência do Senhor Deus, do Deus de Israel. Depois disso, está escrito, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. É o que está em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Na segunda ação, a ação indicativa, as dez pragas são despejadas sobre o Egito. Elas são um confronto entre dois poderes, um poder divino e o outro poder humano. Um conflito entre duas religiões, uma religião verdadeira, do Deus Todo-Poderoso, e uma falsa idólatra de faraó. E uma luta pela supremacia do céu ou da terra. A luta foi prolongada e a batalha oscilou de um lado para o outro, mas o diabo foi derrotado pelo grande libertador. As dez pragas eram ataques à religião dos egípcios e aos seus muitos deuses. Além disso, eles aconteceram em três tríades, com uma ação final que representou tanto uma maldição quanto uma bênção. Uma praga e uma páscoa, uma celebração. A terceira ação, a ação executiva, deve ser considerada como parte separada das ações que a precedem. A morte dos primogênitos foi muito mais do que uma praga no Egito. Ela foi também a primeira instituição de pessoas que estavam prestes a se tornar uma nação. O mais importante a observar, meus irmãos, na décima e última praga, é que o fato e as características centrais da páscoa eram o cordeiro morto que apontava para o Messias, que havia de vir, cujo derramamento do sangue precioso faria expiação pelo pecado. No Novo Testamento, quando Jesus foi transfigurado, Moisés apareceu juntamente com Elias. Muitas coisas podem e devem ser ditas sobre esse milagre extraordinário, sendo o principal delas que este foi um vislumbre de como será o céu. Contudo, em alguns aspectos, uma das coisas mais notáveis sobre esse acontecimento pode ser visto a partir da perspectiva da história da redenção. Quem poderia ter imaginado que Moisés, alguém que cometeu um assassinato uma vez, seria chamado por Deus e usado por ele, como vemos no livro de Êxodo? Surpreendentemente, e aqui se encontra o maior milagre envolvendo Moisés. Quem poderia ter imaginado que um homem desempenharia uma função tão marcante na história da redenção, ajudando a apontar o caminho para o Messias prometido. Meus irmãos, a grande exortação deste momento é que você possa ver com seus olhos espirituais que desde o início dos tempos, Deus tem agido poderosamente a favor do seu povo. Que Deus tenha um propósito para aqueles que Ele chama e para aqueles que Ele ama. Você é alguém que Deus chamou, é a vida, é alguém que Deus ama, é alguém que Deus chama hoje mesmo para estar em comunhão com Ele, a confiar nele, a entregar a sua vida a Ele. Confie em Deus, leia a Bíblia, veja a história de Deus, na Bíblia Deus se revela, veja quais são as promessas que Deus tem para a sua vida e conheça a principal delas que é a vida eterna através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você neste momento, consolando o seu coração, tirando todas as vendas e te mostrando a verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.